E aí tropa, vou chamar a Vivi agora para a gente fazer um desafio de cócegas com ela amarrado. Será que ela vai conseguir se soltar enquanto eu faço nela? Madame, chega aí. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Ela chegando. O que foi? Ela aqui, gente, a Madame Beach, Vivi. Vivi, quero fazer um desafio contigo valendo... Cem reais. Cem quanto? Sem reais mesmo? Cem. Você vai me dar agora? Desafiando te fazer cócegas amarrado. Mas você vai me dar hoje? Se você conseguir se soltar, eu paro de fazer cóceguinha. Você vai fazer o Pix na hora? E você tem que tentar, eu faço o Pix, você tem que tentar não rir. Eu vou te amarrar, você vai se soltar, você tem que se soltar e não rir. Consegue? Não sei. Prende o riso. Prende o riso. Ai... Você pode fazer por dentro, tenta fazer por dentro, sem soltar pra fora. 30 segundos. Se soltando. Não, vai ser 10, vai ser 20 segundos agora. Entendeu? Parando cem quanto, hein? Já perdeu aquela vez cem? Vamos ver. Vamos ver. Ai... Ai, amor. Tô com medo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Aê! Maduro e o Ná no início. Eu não podia rir não. Vou te dar só 50. Ah, é? Eu não podia rir. Eu esqueci. Fiquei tão preocupado de não amarrar. Fiquei tão preocupado de não amarrar. Fiquei tão preocupado de não amarrar. Vou dar só 50 pra ela. Só 50. Só 50. Não vale. Eu esqueci. Vamos a esperar todas as fraldas. Vamos lá, vamos sagratar. Vamos. Obrigado.